mediocridade é você levar uma vida infeliz, isso é mediocridade, mediocridade é você acordar na segunda-feira e reclamar pra caramba do teu trabalho, mediocridade é você trabalhar num local que não te faz bem, mediocridade é você ter uma esposa por conveniência ou um marido por conveniência, mediocridade é você ter estudado uma faculdade e ser apaixonado por outro curso, ah eu fiz direito mas o meu sonho era fazer nutrição, ah mas nutrição não dá dinheiro, que conversa fiada, qualquer profissão é capaz de dar dinheiro, qualquer profissão é capaz de dar dinheiro, eu tenho amigos meus que são formados em educação física, que trabalham na plataforma digital e que ganham 150 mil reais por mês e eu tenho amigos meus que são médicos que faz plantão de 48 horas para ganhar 600 conto, mediocridade é você acabar com a tua vida fazendo coisas que não te trazem felicidade todo dia, o segredo para você ganhar dinheiro para você ser realizado profissionalmente é você gostar do que você faz, ah Renato é muito fácil você falar isso para um apresentador de um canal famoso, é muito fácil você falar isso que você é um influenciador do meio fitness, eu amava trabalhar na bancada de laboratório, eu era feliz, eu desenvolvia testes, eu desenvolvia metodologias, eu amava trabalhar no laboratório microbiológico, sabe por quê? porque quando eu estou trabalhando eu descubro ali aonde eu me faço feliz e não onde você se faz feliz, quando você entende que tudo envolve competitividade. testes, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, 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 é